Essa é a última vez que vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil perder Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com destreço assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morrer Quando no seu coração eu morrer Eu queria estampar esses braços Eu queria estampar esses braços